Uma operação realizada entre a Coordenadoria do Meio Ambiente e a Guarda Municipal de Jacobina culminou com a apreensão de vários troncos de madeiras cortados de forma irregular no povoado de Itapeipu. E quem traz mais informações a respeito desta operação é o comandante da Guarda Municipal de Jacobina, o Marcos Adriano. Comandante, vários troncos de madeiras foram apreendidos que caracterizavam crime ambiental no povoado de Itapeipu. Com certeza, Emerson, vocês da Bahia Foco TV, nós fomos acionados com a denúncia anônima via a Coordenadoria do Meio Ambiente e a guarnição da Guarda juntamente com o pessoal e a equipe da Coordenadoria do Meio Ambiente se dirigiu até o local e constatou a veracidade dos fatos. Um crime ambiental, inclusive de porte até grande, porque vários troncos de madeiras foram, a gente viu vários troncos, que você vê aí pelas fotos, vários troncos jogados de mata dentro. É um verdadeiro crime ambiental, até de grande proporção, né? Que se não fosse detido ia causar um grande estrago. Seria talvez, nesse ano, o maior crime ambiental que a gente registra, né? Entre a Guarda Municipal e a Coordenadoria do Meio Ambiente. A Guarda, de pronto, flagranteou com a equipe de Coordenadoria do Meio Ambiente, conduziu o veículo até o complexo policial, né? Entregando assim ao delegado, que é a autoridade policial competente, para que seja lavrado o alto de flagrante em delito por crime ambiental. E crime ambiental é crime, é desmatamento ilegal, é crime. Então, foi coagido imediatamente pela Guarda Municipal, conduzido imediatamente para que seja, assim, tomadas as medidas possíveis e os infratores venham a ser punidos. Todo o rigor da lei, né? Que é a Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais. Agora, comandante, as imagens são impressionantes. Nós vimos algumas fotos de vários troncos de madeira, de madeira nobre, inclusive, troncos enormes, estavam ao chão, caracterizando este crime ambiental na região de Itapeipu. E há informação que essa madeira abastecia duas serrarias na região. Com certeza. Também foi deslocada até uma determinada serraria na região, no distrito do Paraíso. E foi averiguado, né, também a veracidade da prática ilegal, né, do exercício ilegal, do destino desses troncos de madeira. Realmente, isso é chocante. A gente vê que se fala tanto hoje na preservação ambiental. E nós, bem perto de nós aqui, é um crime ambiental desse. A comunidade está de parabéns por denunciar esse crime, esse ato ilegal. E nós estamos atentos. Hoje, também, eu acho que o meio ambiente está respirando mais aliviado. Porque há os exatos, também, 30 dias, cerca de 30 dias atrás, nós recebemos da delegacia, em parceria com a coordenadoria 16ª Corpinho, com o doutor Elvio, fomos solicitados para que devolvêssemos à natureza alguns passarinhos que foram apreendidos, né, em algumas incursões aí da Polícia Civil. E ele passou, nós deixamos num viveiro aqui próximo da região aqui de Jacobina, para que eles fossem ambientados. E hoje à tarde, por volta das 11 horas da manhã, foram soltos a natureza esses pássaros. Cerca de 15 pássaros foram soltos a natureza. Oito que a gente já havia, a Polícia Civil entregado para a Guarda Municipal soltar. E nós levamos para esse viveiro para que eles fossem reambientados, né, e reintegrados à natureza. Foi feito isso por volta das 11 horas. E logo depois, já chegava essa denúncia que a gente foi averiguar em loco, e constatando, assim, com muita tristeza, esse crime ambiental, de grandes proporções, já podemos dizer, né, que são várias. Você vê aí, segundo o relato dos guardas municipais, que eu creio que o secretário também, amanhã a gente deve estar se mobilizando para ir ao local, para ver qual o destino vai dar madeira que ficou. Porque é muita madeira que foi destruída. Madeiras de lei, madeiras nobres que foram destruídas, estão lá. Um verdadeiro crime, né, um assunto é a natureza. Nesta operação foi apresentado na delegacia de Jacobina o caminhão Ford, placa policial CYH1929, licença aqui de Jacobina, também o proprietário de uma das serrarias, o Antônio Carlos da Silva. No entanto, as investigações continuam no sentido de se identificar o dono da outra serraria que ainda está sendo procurada. Com certeza. Esses que foram conduzidos até o complexo de polícia vão ser flagranteados, na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Todo o rigor da lei, que é assim a Lei de Crimes Ambientais preconiza. E nós estamos atentos, queremos dizer o pessoal, a toda a comunidade, a todos os proprietários de área rural, procurem a Prefeitura, o setor responsável, que é de Coordenadoria do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, façam tudo dentro da lei, tudo legal, para que a gente não tenha o desprazer de ter, numa tarde como essa, estar conduzindo pessoas ao complexo policial por crimes tão graves que são os crimes ambientais. E, como você disse, temos aí essa notícia de duas serrarias, serrarias, aliás, que vinham sendo destino para transformar essas madeiras em utensílios, em morões, em cancelas. E estão aí, com certeza, o delegado deve aprofundar as investigações e vai chegar a todos os criminosos, podemos assim dizer, que estão depredando o patrimônio público ambiental, que é o patrimônio ambiente de todos nós. Nós todos temos a obrigação de preservar. A Guarda Municipal, a Coordenadoria do Meio Ambiente, através do Secretário da Agricultura, nós estamos de olho bem aberto para que crimes ambientais como esse não venham a ocorrer, principalmente em áreas tão importantes de preservação como é a área de Itapeipu, que é a área das cachoeiras, que é a área das matas, tem muita madeira nobre de lei naquelas matas. Então, está de parabéns a Guarda Municipal, a equipe, comandada pelo GCM Melo, que empreendeu também juntamente com a Diretoria de Meio Ambiente. Estamos atentos, queremos dizer a todos que estamos atentos a qualquer tipo de denúncia e vamos averiguar em loco e estaremos assim dando o procedimento como manda o ritual da lei. Pois é, essa é a importante informação. É a Guarda Municipal trabalhando para a preservação do meio ambiente em Jacobina e região. Emerson Rocha para o programa Cidadão do Povo. Cidadão do Povo.